Pastor, mas eu sinto que eu não amo mais o meu cônjuge. Isso não é verdade. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Talvez o seu amor pode estar frio. Isso pode acontecer. Seu amor pode estar ferido. Seu amor pode estar apagado. Mas ele existe. Ele existe e ele está aí dentro. E com a graça de Deus, e com oração, e com ajuda, e com ministrações como essa, você com certeza vai encontrar o caminho que vai te levar a ser feliz. Não é perfeito. Ser feliz dentro desse casamento que você tem aí. Deus é o Deus do impossível. O maior interessado em mudar essa situação é o próprio Deus. Se você der um passo em direção a Deus, no sentido de eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela minha família, Deus vai dar 50 passos na sua direção para trazer essa vitória, para trazer a solução. Rápido por Deus.